Música Plano de governo e gestão. Cite os principais problemas do município. Pretende tornar públicas e transparentes as contas e ações do seu governo? Como? A cidade de Carapicuíba, ela realmente está num caos. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos reconstruir a nossa cidade. Por isso que o nosso problema da nossa campanha é por uma nova Carapicuíba. Porque na verdade está se faltando do prefeito que entrou lá. Ele simplesmente se preocupou e ganhou a eleição e ele está comemorando até hoje. Então hoje é uma coisa que realmente ele não sabe o que tem que fazer na cidade. Ele não conhece a programática da cidade. E o nosso... Três pontos principais que até nós falamos do programa de televisão. Que nós vamos... O primeiro passo nosso é dar um salário digno ao nosso funcionário público. Então nós vamos cumprir o que está na lei orgânica municipal, que é dar dois salários dignos para o nosso funcionário. E vamos também criar a funerária municipal, porque é uma... É impossível a gente... É embora que o cidadão de Carapicuíba depois a família tem que estar pagando lá mil reais, mil quinhentos reais para essas partes das funerárias. Então nós vamos acabar com isso. E vamos também criar a nossa funerária... A nossa empresa de transporte municipal com a passagem a dois reais. 15 segundos. Né? Então eu acho que isso vai ser um dos pontos fundamentais, porque é inadimissível a gente deixar os empresários de ônibus estar ganhando do que estão ganhando. Então, com a criação da empresa de transportes... Os principais problemas da nossa cidade, Carapicuíba, é a saúde. A saúde, ela necessita de cuidado. Estamos falando de reforma dos transforços resistentes, estamos falando de reforma da UBS, dos postos resistentes, falta de medicamento, falta de médico, até mesmo falta de produto de limpeza. Então isso nós temos que mudar essa situação. Há condições, o nosso município tem dinheiro sim. E o que acontece? O que acontece? A maioria dos governantes hoje imputa Carapicuíba como uma cidade pobre sem condições. E isso justifica a falta de um bom desempenho, de uma boa administração, de um bom trabalho na cidade para crescer. E isso justifica alegando-se a cidade pobre. Em alguma cidade pobre, o nosso sabedoria tem quase 35 milhões anual, mais de um milhão de reais que se tem por dia para gastar. Então, se gastar bem, podemos ter a grande certeza que faremos um excelente modelo. O melhor que já existe que o Carapicuíba. Então a saúde, a educação, nós temos que fazer, nós temos o nosso programa de modelo, nós temos o compromisso de fazer uma central para marcar a consulta via internet e via telefone. Então, com tudo isso aí, dá para fazer. E resolver, agir mais que eles vão que a cidade tem, que eles vão de segurança. Temos que melhorar a iluminação da cidade. É isso que temos que fazer. Olha, nós temos hoje três pontos importantes lá que tem que ser resolvidos em Carapicuíba. A primeira é a questão da saúde. A saúde hoje, você tem uma deficiência enorme. A questão do atendimento nas pessoas, falta de medicamento, falta de remédio. Então, temos uma solução rápida, que é a questão do ampliar o grado de atendimento nos postos a saúde até as 21h, hoje funciona até as 17h. Ampliar mais um ponto de socorro também na cidade, no centro da cidade e também a construção do hospital municipal, que seria uma solução rápida, uma solução para cuidar das pessoas que hoje acabam não acontecendo isso. Tem uma outra questão também, a questão do entulho na cidade. Existe um grande número de entulho por toda a cidade. Existe porta-foras da cidade, regulares funcionando, que é uma das coisas também que nós vamos acabar. Vamos criar usinas de reciclagem de entulho para aproveitar esse material e também diminuir isso nas ruas, nas próximas casas das pessoas. E um outro problema também, que é a falta de paga de creche. Ainda nós temos um grande déficit de falta de paga de creche. Nós queremos ampliar os problemas já existentes e construir de verdade as creches que hoje também são poucas na cidade. A administração fala hoje que tem muita vaga, mas vaga é conveniada, que é uma coisa que pode acabar em qualquer momento. Mas nós vamos ampliar as vagas e vamos também construir as creches. E essa impressão transparente, nosso corpo, vai ser totalmente transparente, mostrando onde é investido o dia público. E também as obras que serão feitas na cidade terão início de ano. Expansão imobiliária. A infraestrutura do município não acompanhou o crescimento desordenado dos últimos cinco anos. Como resolver a questão? É uma questão que nós vamos ter que fazer primeiro a infraestruturação, nós vamos ter que fazer várias reformas para que nós possamos, porque está um caos na saúde, no trânsito, na escola, por isso que nós vamos, o nosso passo também é municipalizar, que é o medo dos professores estaduais, é a municipalização da escola. Por quê? Porque você municipalizando, o prefeito fiscaliza, os vereadores fiscalizam, os pais, os alunos fiscalizam, porque do jeito que está, não, eles fazem greve e o Estado não vem fiscalizar. Agora, quando você municipalizando o ensino, realmente você tem como fiscalizar e dar um ensino de melhor qualidade para os nossos alunos, né? E a parte também, nós vamos acabar também com o problema da indústria e da luta. Nós não vamos acabar com a luta, mas com a indústria sim, porque o prefeito criou um mecanismo de pagar um real para cada balãozinho, para a luta. Então, na verdade, eles faziam lá 30, 40 multas por dia e andavam lutando, adoidados, e nós vamos acabar com isso. Nós vamos, sim, disciplinar e, realmente, coordenar e dar uma... O nosso cidadão vai ter que ser disciplinado a respeito das multas. E, então, hoje, Carabicuiva se cresceu muito a construção. Realmente, faltou organização, acompanhamento. Nós, vamos supor, fizeram um monte de moradinha, só que falta plantio pouco, falta creche, falta escola, falta a questão até mesmo de caminhão para recolher os lixos na cidade. Então, agora, temos que centralizar isso aí. Temos centralizar até mesmo criar umas facas, criar umas quadras, mudar para as crianças, poder praticar no esporte. Então, agora, temos que organizar, não é só construir, organizar e pegar aquelas áreas limites e urbanizar elas. Isso é o que precisa ser feito. Então, Carabicuiva, o que acontece? Uma cidade com muita população. Comente em torno de 500 mil habitantes, uma cidade de 35 quilômetros quadrados. Os arcos tem 66, o barulho tem em torno de 66 também quilômetros quadrados. Nós somos a metade e quase duas vezes a mais a quantidade de população que ela está. Então, é um trabalho certo. Essa também é a questão, né? A questão, na área tem mesmo questão de esgoto. Tem esgoto com a céu aberta. Nós temos também que trabalhar isso aí. Trabalhar na área da saúde. Trabalhar na área do desenvolvimento, trabalhar na área da moradia. Tudo isso aí. Nós temos que, realmente, colocar em prática o meio da dentro do plano de novo. Olha, a questão é estruturar a configura, né? Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Antigo Planejamento Urbano, nós temos que ter lá funcionários bons, funcionários que normalmente gostam do que faz, e ampliar o número de funcionários para que a gente possa ter uma fiscalização. Existe hoje muita invasão de área, áreas que foram invadidas e acabam sendo considerado em torno sobre isso. Isso é uma coisa que nós vamos trabalhar muito. Nós vamos ampliar o número de funcionários, vamos discutir com a população, discutir com as regiões, com os moradores, para que a gente possa instruir as pessoas. E as pessoas nos ajudarem também. A cidade cresceu muito rápido. Você tem hoje invasões regionalizadas e essas invasões acabam. Não tem conhecimento da prefeitura. Quando a prefeitura vai saber, já passou 3 ou 4 semanas, então a população também tem que ser o nosso fiscalizador. Nós vamos trabalhar muito em conjunto com as pessoas. A gente tem um problema também hoje no crescimento que tem hoje desordenado também nesta região da granja, que é uma coisa que também a exploração imobiliária está sendo também muito rápida, que também tem que ser muito discutida e discutida com as empresas também. A gente tem que, primeiro, vamos trazer essa expansão, mas e a estrutura para que isso aconteça? Nós temos hoje estrutura viária para atender a demanda que está acontecendo hoje na região. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.